O Fluminense tem neste sábado um confronto direto pelo Brasileirão. Vice-líder com 41 pontos, o Tricolor encara o líder Palmeiras, que tem 48 pontos. O clássico, às 7 da noite, no Maracanã, faz parte da 24ª rodada da competição. O time do técnico Fernando Diniz vai em busca da vitória para diminuir a diferença para apenas 5 pontos. E para isso vai contar mais uma vez com o apoio de sua torcida. Já são mais de 40 mil ingressos vendidos para o confronto. Na manhã desta sexta, o Tricolor fez seu último treino antes do jogo. Veja algumas imagens. A manhã desta sexta, o Tricolor está no fim. A manhã desta sexta, o Tricolor está na fronte da vitória. A manhã desta sexta, o Tricolor está no fim. A manhã desta sexta, o Tricolor está no fim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um jogo especial, se tratando de uma grande equipe, que é o Palmeiras, atual bicampeão da América, um dos melhores times do Brasil e do continente sul-americano. A gente tem que estar 100% concentrado, sem comer zero erros do que a gente vem cometendo nesses últimos jogos, zero erros, para a gente poder fazer a nossa vitória e ainda mais tratando de um confronto direto. E Tricolor, não se esqueça, duas horas antes da bola rolar, tem o pré-jogo especialíssimo com o Boteco Betano Tricolor, a partir das 5 da tarde. E na sequência, a equipe FluTV transmite em áudio todas as emoções do jogão entre Fluminense e Palmeiras. Te vejo lá.